Meu Ceará, vozará nova sorte Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Ó meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre Que nem sabe fazer a oração Meu Deus, perdoa encher meus olhos d'água E ter me pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente-se a retirar, retirar Desculpe, pedira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu humilde Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Planta no chão Ei! Nanança é demais, chuva não tem mais Roubo demais, política demais Acesa demais, interesse tem demais Nanança é demais, fome demais Falta demais, promessa demais Seca demais, chuva não tem mais Oh, 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 oh Quando do do arroa, oh, oh, oh E o piora, botará, jova, jovem Uh, uh, oh, 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 oh Perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh, Deus, será que o Senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva guiar Oh, Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh, meu Deus, se eu não receio direito A culpa é do sujeito, desse pobre que nem sabe fazer a oração Oh, 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 oh O do do arroia Oh, 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 oh Meu Deus, perdoe encher meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol incrimente se arretirar, retirar Desculpe, me tira toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu humilde Ceará Ó Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chover de manseio Pra ver se nascia uma planta no chão, planta no chão Nanância é demais, chuva não tem mais Roubo demais, política demais Gosteza demais, interesse tem demais Nanância é demais, fome demais Falta demais, promessa demais Seca demais, chuva não tem mais Oh 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 A CIDADE NO BRASIL